Mercado da bola, né rapaziada? Vamos falar aqui um pouco sobre as transferências, as transações, as possibilidades no cenário nacional e internacional. Tá tendo assunto, cara, pra vídeo todos os dias aqui no nosso perfil. Se você não me segue, eu sou o Brownie, me segue aí que tem futebol todo dia. O Alnasser não estaria disposto a negociar Anderson Thaliska com o futebol turco, no caso com o Fenerbahçe da Turquia. Thaliska já jogou na Turquia, já atuou pelo Besiktas antes de ir pro mundo árabe e ainda encarado como uma peça importantíssima nesse elenco do Alnasser, que, claro, precisa filtrar essa situação do limite de estrangeiros. Thaliska hoje, vou te falar, não deve em nada em termos de importância dentro de campo pra Cristiano Ronaldo, por exemplo, pro time do Alnasser. O Santos quer contratar Danilo Barbosa, jogador do Botafogo. O volante é visto com bons olhos, né, pra integrar a equipe e montar, né, a espinha dorsal do meio campo do Peixe pra temporada 2025. O jogador já atuou em São Paulo, já atuou pelo Palmeiras, onde foi campeão da Libertadores em 2021. Olheiros de clubes europeus da Inglaterra, da Espanha e da Itália estavam presentes nos últimos jogos do Botafogo, no estádio Newton Santos contra Vasco e Cuiabá, para assistir Luiz Henrique. E o jogador pode receber ofertas ao fim do ano. Arthur Cabral, que vem se destacando no futebol europeu há um tempo, tanto no futebol da Suíça pelo Basel, agora está jogando no Benfica, entra na mira do Flamengo, de acordo com a CNN de Portugal. O jogador já atuou, obviamente, né, brasileiro, atuou no futebol nacional, jogando pelo Ceará e também pelo Palmeiras. Chegou a ser convocado, nos últimos anos, para a seleção brasileira. Pogba quer se transferir para alguma equipe que dispute o Mundial de 2025. Essa é uma informação que chega lá da França, né, depois da rescisão amigável que rolou entre o jogador e a Juventus, da Itália. Pogba ainda está suspenso pela questão do doping, mas conseguiu reduzir a sua pena. Pode voltar às atividades por qualquer clube em março, abril do ano que vem. E muito se fala nele jogando no Inter Miami de Messi e Soares. De acordo com o André Hernan, o presidente do Corinthians informa que não há nenhum tipo de negociação, nesse momento, dos jogadores, né, do Corinthians, né, com novos jogadores para 2025. É claro que existem, existe ali uma lista de intenção, a equipe já se planeja, né, para a próxima temporada. Mas qualquer rumor que surja sobre Sérgio Ramos, jogadores estrangeiros, astros do futebol envolvendo o timão nesse momento, são, no mínimo, equivocados, precipitados. O Corinthians tem a intenção de se concentrar nesses últimos jogos para saber o que vai disputar no ano que vem. Léo Fernandes, jogador que jogou no Fluminense, passou pelo Flu, não foi bem, mas vem se destacando demais pela equipe do Penharol, entra na mira de clubes brasileiros. Pelo menos três fizeram consulta, de acordo com a imprensa uruguaia. O Fortaleza tem interesse na contratação de Juninho Capsaba, lateral esquerdo da equipe do Bragantino, que corre risco de rebaixamento. Já havia atuado no clube entre 2021 e 2022. De acordo com o perfil Fanáticos pelo Vasco, três jogadores estariam na mira do clube para o ano que vem. Léo Chu, Tuller e Matias Vargas, rapaziada. Uma informação que ainda não foi confirmada pela diretoria.